Se inscreva no canal, deixe aquele like e bora para o vídeo Vamos passar por mais um lugar aqui, também de hostil né, uma passada de moto, twist né, aquele melhor liso, mas passamos. Nossa, eu tenho que ter um lugar muito a caído já, estou todo no bolso aqui, estou fazendo o bolso pra caralho, estou fazendo a caída no meu lugar Nossa Oh Sacra, aumento de 88km, quem deus pai, o negócio não acaba não, galera Vamos alergar um vento na cara Não acaba Olha a estrada de ferro aqui A Serra da Catarra não acaba, mano Não acaba Ali não vai ter nada não com o porto de água ali Eita É galera, estão aqui de twister? Não, vamos por aqui Vamos ser igual os outros nutelinhas do carro Sai fora Ali a moto fica lá dentro É, tem que iria aqui o zaproce do solá o meu fez curso aqui oi 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 aí Tem mais uma poça d'água ali na frente Mais uma poça d'água ali na frente, olha Ah, mas dá pra passar por um canto ali, olha Isso aí Agora lascou, hein? Caiu não, caiu não Eita, agora aqui tá jogando, hein? Ih, tá jogando, galera É que a moto, o pneu já manchou de lama, né? É, agora aqui minha pata vai molhar É É, você viu só, segurei Caraca 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 Segurou Mas foi E por outro lado, foi sorte também, né Porque é tudo lama Peguei um twist, velho Então Quase assaltando ela Só que aí Consegui segurar, né É, primeiro perrengue Ali, velho Fazer foi punch É, galera, ali Agora eu quero ver se eu vou conseguir passar Esperar aquele carrinho passar ali Ó o palhozinho ali, ó Deixa eu ver onde o palho vai passar ali Ó o palhozinho, tá vendo, ó É, ó o palhozinho, tá vendo, ó Brinca É, agora o outro A parte ali vai ser difícil, hein Tá vendo a grama aqui Dá Caramba, de novo Caraca Eu da frente ali Corregou Consegui segurar Vamos Já foi duas vezes Duas vezes Será que eu vou segurar na bebeira Na quadra, aqui Só parece que não tenha mais Mais aqui pra frente Caramba 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 E aí Olha Olha Tchau, tchau. . 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 Devagar, tá quase parando, mas a moto escorrega, aí não tem direito né galera Calma aqui, só no sapatinho, ali tem lugar pra passar ali ó Beleza 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 Vamos lá Aqui o chão foi mais duro Então Consegui tratar de boa Temos fechado Nesse pegue a fechado A no ver Eu estou bem bem que não vou ver Parou cara está e a terra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Entrou um mosquito no meu olho aqui Entrou um mosquito no meu olho Olha o gavião ali Você tá aí, né? O dono do parque é preciso de gaviões É galera, aqui é a outra saída Finalmente consegui Atravessar a terra da Canastra De Twitter 250 2.018 Opa, boa tarde Não entendi Você vim de São João ou de São Roque? Eu vim de São Roque Vim de Capitólio Nesse sentido até São Roque Ali e entrei Agora eu falo uma coisa Para poder eu conseguir voltar Para Sentido Sentido Capitólio Porque por aqui por dentro Eu teria que voltar tudo, né? Aí Eu vendo no mapa aqui Lá na frente Tem uma saída sentido José Sebastião É isso mesmo? Para poder eu dar a volta Eu dar a volta Pelo Delfinópolis Ah, certo Babilônia São João Batista da Glória Depois Furna É, Passos e Furna É isso mesmo, né? É esse caminho mesmo É isso, né? É uma caminhada boa, né? É, aí é longe E aqui você tem que pegar Sete voltas Ali na frente, né? E a estrada de terra Ou é a asfaltada? É, até Delfinópolis É a estrada de terra Até Delfinópolis? É, Delfinópolis Para a frente Você tem que pegar asfalto, né? Ali na Daqui 28 quilômetros Você vai ter uma entrada direita Sete voltas Aí você entrou ali Vai passar Você vai passar No povoado Lá embaixo Você vai ver Essas viadas Que vai para Delfinópolis Peixoto É, então Acho melhor ir por aí mesmo Porque se Depois dela Começa a ser asfalto Isso Então acho que é melhor Porque por aqui Eu demorei Agora que hora? Duas horas Eu entrei Acho que umas Oito horas da manhã E lá fecha às seis, né? A portaria É, fecha às quatro Na verdade Para a entrada, né? Ah, sim E até às seis Para a saída, né? Ah, sim É isso mesmo Bom É, então acho que Tem que ser por aqui mesmo É, tá certo Falou, cara Muito obrigado É, galera Saí do parque Mas eu ainda estou Na sede da canata Mas eu já saí Essa montaria Onde tem horário Para entrar e sair Agora eu estou Indo Então galera Muito obrigado Muito obrigado Os meus seguidores Continuam aí Vocês vão assistir aí Esse Jantamento Aqui na Serra Da Canastra Foi bastante tempo Que eu passei De ter um sentido Mas Os meus seguidores Já deu a cena Porque é uma coisa Que eu gosto de fazer Então eu recomendo Se alguém quiser Ficar aqui Para a Santa Ana Reconhecer Galera Pede uma dica Que o que eu souber Eu vou falar Para vocês Para ajudar Então galera É isso Tem alguma coisa Do caminho Lá longe Mas eu acho Que é outro Gavião Que é o dono Acho que eles são Os donos daqui Porque o que tem De gavião Aqui galera O que tem De gavião Aqui Esse daqui Galera Esse gavião Aqui galera Ele já está Numa idade Bem Tiozão Já Ele já está Com Todo branco Vou filmar De perto Para a moto Não assustar ele Ele está Até mancando Acho que já está Idoso Já Ele já está Com a pelagem Toda branca Tiozão 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 Obrigado.